Gênesis 36 1 43 Gênesis 36 1 44 Gênesis 36 1 44 E os filhos de Elifas foram, Teman, Omar, Zephu, Gaiatão e Quinais. E Timna era concubina de Elifas, filho de Esau, e Teve, de Elifas, Amalek. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esau. E estes foram os filhos de Reuel, Naat, Izera, Chama e Misa. Estes foram os filhos de Basimat, mulher de Esau. E estes foram os filhos de Aulibama, filha de Ana, filha de Ezebeu, mulher de Esau, e Deu a Esau, Jeus, e Jaalão, e Cora. Estes são os filhos de Esau, os filhos de Elifas, o primogênito de Esau, foram, o príncipe Teman, o príncipe Omar, o príncipe Zephu, o príncipe Quinais, o príncipe Cora, o príncipe Gaiatão, o príncipe Amalek. Estes são os príncipes de Elifas, na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esau, o príncipe Naat, o príncipe Zera, o príncipe Chama, o príncipe Misa. Estes são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Estes são os filhos de Basimat, mulher de Esau. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esau, o príncipe Jeus, o príncipe Jaalão, o príncipe Cora. Estes são os príncipes de Aulibama, filha de Ana, mulher de Esau. Estes são os filhos de Esau, e estes são seus príncipes, ele é Edom. Estes são os filhos de Ser, Oreu, moradores daquela terra, Lotã, e Sobal, e Zibim, e Ana, e Dizom, e Ezer, e Dizam. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Ser, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram, Rori e irmão, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal, Alvan, e Manat, e Ebal, e Shefu, e Onão. E estes são os filhos de Zibim, Aja, e Ana, este é o Ana que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibim, seu pai. E estes são os filhos de Ana, Dizom, e Aulibama, a filha de Ana. E estes são os filhos de Dizom, Endão, e Isban, e Itran, e Xeran. Estes são os filhos de Ezer, Belian, e Zavan, e Akan. Estes são os filhos de Dizam, Ruiz, e Aran. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibim, o príncipe Ana, o príncipe Dizom, o príncipe Ezer, o príncipe Dizam. Estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel reinou, pois, em Edom, Bela, filho de Beur, e o nome da sua cidade foi Dinaba. E morreu Bela, e Jobab, filho de Zerá, de Bosra, reinou em seu lugar. E morreu Joban, e Usan, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usan, e, em seu lugar, reinou Adá, filho de Bedá, o que feriu a Midian no campo de Moab, e o nome da sua cidade foi Avita. E morreu Adá, e Sala, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Sala, e Saul, de Reubot do Rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal Anam, filho de Agbor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Anam, filho de Agbor, e Adá reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Pau, e o nome da sua mulher foi Meitabel, filha de Matred, filha de Mezab. E estes são os nomes dos príncipes de Ezão, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getet, o príncipe Aulibama, o príncipe Ilá, o príncipe Pinon, o príncipe Kenais, o príncipe Teman, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irão. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão, este é Esau, pai de Edom.